Nesta escola, os alunos do primeiro ano foram chamados pela diretora e, aos poucos, as filas foram formadas. Eles receberam o carinho da professora ainda na fila. Depois, se dirigiram para as salas. Oportunidade para fazerem amizades e conhecerem também a nova professora, que fez até crachás para se familiarizar com os pequenos. No primeiro dia deles, nós também ficamos ansiosos para conhecê-los. Eles vêm da E-mail, né? Então, é conhecer um pouquinho, devagar a cada dia, se conhecendo. No primeiro dia de aula, tudo é novidade para muita gente. E várias crianças estavam ansiosas para retornar à escola com a mochila e os outros materiais escolares. Você estava querendo voltar às aulas? Estava. Queria vir estudar mesmo. Esse foi o caso também de Luan, de 7 anos, que agora está no segundo ano nesta escola. Eu queria estudar, só que aí não dava, porque eu estava de férias. E mesmo com tantas novidades, a escola também propicia reencontrar antigos colegas. Difícil mesmo foi acordar cedo, não é, Fabiane? Foi um pouquinho difícil. De acordo com dados da Secretaria de Educação, Em Andradina, 4.200 alunos retornaram às aulas hoje em 32 instituições da rede pública municipal. Para a Secretária de Educação, Tamico Inoi, o ano letivo começa com muitas novidades em Andradina. Nós estamos iniciando o ano letivo com mais uma escola, que terá atividades em tempo integral, através do programa Mais Educação. Estamos com quatro novos veículos, compondo a nossa frota escolar. Fizemos a reforma, a revisão e a manutenção de todos os veículos que já existiam na nossa frota. Outras novidades seriam a ampliação de algumas escolas. Por exemplo, a escola Maria Vera Quental tem novas três salas funcionando. A escola Leonor Salomão também, já iniciamos a construção de mais três novas salas. Foi feita toda a troca do telhado e da cobertura da Emei Eulália Matos Júli Beira. Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente. É bom começar o dia animado e contente.